Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar todas as amarras Não há dúvidas de que este Salmo, o Salmo 91, é um dos Salmos mais poderosos contidos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus Afinal, é este um Salmo que expressa o poder de Deus que pode te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida Amarras que te impedem de avançar, de conquistar, de eliminar aquilo que está te atrapalhando De tirar do seu caminho todos os entraves As coisas que impedem você de absorver o melhor dessa vida, dessa terra Não há dúvidas de que este Salmo pode trazer proteção para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos E para atrair a proteção de Deus para os seus negócios, os seus planos, enfim, tudo o que você for fazer Se buscares a proteção de Deus por meio da sua palavra, certamente tudo te irá bem E hoje nós estaremos orando juntos o Salmo 91 E pode ter certeza e fé que ao fazer comigo essa oração com fé nas promessas de Deus por meio desse Salmo 91 Você verá todas as amarras caindo por terra Todas as cadeias sendo quebradas, destruídas e assim deixando seus caminhos abertos e livres para a bênção de Deus Na sua saúde, as bênçãos de Deus da prosperidade, da paz e da harmonia familiar Eu gostaria que você orasse juntamente comigo repetindo as palavras Ou então acompanhando mentalmente cada versículo e declarando essas promessas sobre você e sobre a sua casa Se você quer que essa oração seja acompanhada de uma intercessão constante por você e seus familiares Então escreva aqui nos comentários Fique à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração Lembre-se de deixar o seu like, o seu gostei Porque assim o Youtube vai nos ajudar a mostrar essa oração a mais pessoas E assim a mensagem vai alcançar mais e mais intercessores E a nossa oração será ainda mais poderosa Pois muitos orando no mesmo propósito O inimigo não terá como impedir a sua bênção Então, deixe o seu gostei E lembre-se de repassar esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder Para fortalecer essa nossa grande corrente de fé e oração E se você quiser receber mais orações como essa aí no seu celular Então aperte no botão inscrever-se E ative o sininho escolhendo receber todas as notificações Diariamente Você receberá no seu celular uma oração especial Prepare o seu coração Porque depois desta oração do Salmo 91 Você verá o agir de Deus e eu tenho uma direção para te dar Você pode ouvir esta oração Repetir esta oração durante toda a semana Vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguir ouvir esta oração do Salmo 91 E eu vou orar contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória E de quebra de amarras e de proteção da família Junto com você O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas E sob suas asas estarás segura Seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas E nem da mortandade que assola ao meio-dia Caiam mil ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal te sucederá E praga nenhuma chegará à sua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem ao teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para não tropeçar em alguma pedra Pisarás o leão Calcarás aos pés o leãozinho E a serpente Porque a mim se apegou com amor E o livrarei Poloei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus E meu Pai A Ti agora recorremos em oração Invocando a bênção da proteção Do Salmo 91 Pedindo a quebra De todas as amarras De tudo aquilo que impede O nosso avançar O nosso caminhar De tudo aquilo que nos impede De desfrutar das bênçãos Que o Senhor de antemão já preparou Para cada um dos teus filhos e filhas Que caminham contigo nesta terra Deus meu Baluarte Diante de Ti Apresento a súplica E o clamor Pela bênção da proteção Protege cada pessoa Que ora comigo nesse momento Livra cada uma dessas pessoas Da morte Das armadilhas de Satanás Da peste que se propaga De toda sorte de doenças De toda sorte de enfermidades De todo contágio De toda e qualquer arma preparada Forjada contra ela Livra Senhor Cada pessoa De toda e qualquer amarra Que tire dela A capacidade de caminhar De avançar De conquistar De usufruir das bênçãos Que o Senhor preparou Para cada um dos seus filhos e filhas Livra os seus entes queridos Livra os seus entes queridos Os parentes As pessoas que são especiais a elas E que são citadas nos comentários E que são citadas nos comentários Livra os da enfermidade Da mortandade Da mortandade Da peste De toda praga De todo contágio De toda a ação Ardilosa do inimigo Livra essas pessoas De tudo aquilo que lhes tire a alegria de viver Que lhes tire o sabor da vida E a capacidade de estarem juntos Unidos Desfrutando das bênçãos Da paz E da alegria do nosso Deus Meu Deus Invoco também a proteção desse salmo Para que o Senhor guarde a entrada E a saída De cada pessoa Nas viagens Estenda a tua mão Livra do acidente Livra dos ataques Dos roubos Dos assaltos Da bala perdida Livra de todo mal Livra De qualquer emboscada De qualquer armadilha De qualquer situação Que ponha em risco Em perigo A vida dessas pessoas E das suas famílias Senhor Eu clamo também Pela tua proteção Aos relacionamentos Pessoas Que porventuram Tenham sido vítimas De trabalhos De bruxaria Feitiçaria Trabalhos para destruir A sua paz A sua união A sua relação Oro para que sejam Desfeitas e quebradas Todas as amarras Oro para que o Senhor Expulse Todo o espírito Maligno Das trevas Que fora destacado Para destruir Essa relação Para destruir A paz A alegria Dessa união Para destruir Esse casamento Para destruir Essa família Oro para que o Senhor Faça com que Bata em retirada Toda e qualquer Entidade maligna Que veio para tirar A paz E a alegria Dessa família Oro pela benção Da proteção Do livramento E da libertação Contra todo o vício Seja ele qual for Liberta Senhor Essa pessoa E aqueles que são Mencionados por ela aqui De todo o vício De todo o vício Que prende Que amarra Que escraviza E que destrói Essa vida Liberta Senhor Quebra todas essas amarras Todo esse jugo pesado Toda essa história De escravidão E sofrimento Quebra Senhor Todas as amarras Eu invoco Senhor O cumprimento Da proteção Desse Salmo 91 Que nos diz Que o Senhor É o nosso Esconderijo seguro Que diz Que nós podemos Ter a tua Divina proteção Estar debaixo Da tua proteção Senhor Eu oro Para que o Senhor Destaque Anjos poderosos Guerreiros Com espadas Desembanhadas E faça com que Eles acampem Ao redor Das casas De cada um Desses que estão Orando comigo Agora Livrando-os De toda a ação Maligna De toda a Artimanha Do inimigo Que nenhum Mal Suceda A essas Pessoas Que nenhuma Praga Chegue A sua Casa Que elas Possam Estar Guardadas Que elas Possam Ser Livradas De todo Mal De toda Astúcia Do inimigo De toda Armadilha Senhor Eu peço Meu Pai Livra Essas Pessoas E guarda Suas Casas Eu quero Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Na autoridade Da sagrada Palavra Do Senhor Declarar Profetizar Sobre a vida Dessas pessoas A bênção Da proteção Do Altíssimo A bênção Da proteção Do Deus Que cuida De cada um De nós E ainda Que elas Estejam Andando Por lugares Perigosos Que sejam Livradas Que sejam Protegidas Que sejam Guardadas Meu Deus Apresento Também Diante De Ti A vida Financeira De cada Uma Dessas Pessoas Pedindo Que o Senhor Venha Trazer Uma Renovação Uma Restauração A vida Financeira Dessas Pessoas Que todo Embaraço Todas as Amarras Que estiverem Impedindo Essa pessoa De prosperar De sair Das dívidas De sair Da situação De miséria Dificuldade E calamidade Eu peço Senhor Que Tu Possas Agora Trazer Proteção A vida Financeira Dessas Pessoas Quebrando Todas as Amarras Que as Impedem De avançar De conquistar De ter Aquilo Que lhes é Necessário Para que elas Possam cuidar Da sua Família Da sua Casa Realizar Os seus Sonhos Estar Prosperando Edificando O seu Lar Conquistando Aquilo Que o Senhor Deixou Para cada Uma Delas Meu Deus Invoco Também A proteção Das palavras Desse Salmo Que diz Que o Senhor É habitação E esconderijo Para aqueles Que precisam Do Teu Amparo Da Tua Fortaleza Eu peço A proteção Para filhos E filhas Que aqui São apresentados Que eles Possam Estar Guardados Que eles Possam Ser Acompanhados E assistidos Pela Benção Da proteção Do livramento De todo Mal De todo Perigo De toda Astúcia De toda Armadilha De toda Artimanha Que eles Sejam Guardados E amparados E livrados De tudo Aquilo Que possa Tirar A alegria Do coração Desses Pais E mães Que oram Por seus Filhos Pedindo Proteção Pedindo Livramento Pedindo Amparo Deus Clamo Para que O Senhor Faça com que Se cumpra Na vida Dessas Pessoas Que oram Comigo Que intercedem Que estão Em campanha Que estão Te buscando Que estão Se humilhando Diante Diante Peço O cumprimento Senhor De cada Palavra Deste Salmo Trazendo Meu Deus Todos Os benefícios Do cumprimento Das promessas Na vida Sentimental Conjugal E familiar Eu peço Senhor Estenda Tua Mão Ordena Tua Benção Que Nesse Lar E Nesse Lugar Possa Habitar O amor A paz A serenidade A tranquilidade Que haja União Que haja Paixão Que haja Fervor Nessa Relação Na vida Familiar Que haja Compreensão Que haja Perdão Que essa Casa Possa ser Abençoada Que esse Casal Possa ir Bem E em Tudo Que eles Colocar A mão Que venham Prosperar E assim Eles Possam Glorificar E exaltar O nome Do nosso Senhor Jesus Meu Deus Peço Que o Senhor Também Dê vida Longa Saúde A todos Aqueles Que agora Se colocam Diante De Ti Que o Senhor Possa fazer Se cumprir Na vida Deles A bênção Da saúde Da Prosperidade Que eles Possam Ser Sempre Guardados E livrados De todo O mal E de tudo Aquilo Que ameace Tirar A tranquilidade A paz E alegria Do coração De cada um Deles Anime-os Encoraje-os Alimente-os Diariamente Meu Deus Que o Senhor Esteja Sempre Com eles Renovando As Suas Forças E fazendo-os Prosperar Em tudo Aquilo Que eles Empreenderem Essa Meu Deus É a Minha Oração Pedindo A Tua Divina Proteção Do Salmo 91 Sobre a Vida De cada Um Deles Amém Louvado Seja Deus Lembre-se De fazer Esta Oração Por pelo Menos Sete Dias E Compartilhar Esta Oração Com mais Pessoas Para Aumentar A cada Dia Mais A nossa Grande Corrente De fé E oração E você Verá A bênção Da proteção De Deus Quebrando Todas As amarras E te Fazendo Vencer Prosperar E ainda Glorificar O nome Dele Essa É a Minha Oração Que a Santa E Maravilhosa Paz Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo De Nazaré Esteja Sobre Você Sobre A sua Família Sobre Todas As Áreas Da Sua Vida Sentimental Espiritual Profissional Que a Paz Do Nosso Deus Possa Encher O Coração De Todo Aquele Que Ouvir Esta Oração Que Que a Paz Do Nosso Deus E a Certeza Da Ação Do Livramento Da Intervenção De Deus Esteja Sobre Você 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 Busca Diante De Deus Um Socorro Urgente Você Que Se Encontra Na Mesma Condição Do Salmista Que Assim Escreveu Apressa-te Ó Deus Apressa-te Ó Deus Em Me Livrar Ó Senhor Apressa-te Em Ajudar-me Meu Deus Muitos São Os Inimigos Muitos São Os Que Querem Me Tirar A Paz A Vida A A Alegria Muitos São Os Que Me Perseguem Até Os Meus Temores Internos Insistem Em Tirar A Alegria Da Minha Vida Então Se Você Que Está Ouvindo Agora Se Você Também Precisa Que Deus Se Apresse Em Te Atender Você Vai Orar Comigo Este Salmo Você Vai Pronunciar As Palavras Deste Salmo Que Se Tornarão Verdade Na Tua Vida Eu Quero Nesse Momento Encorajar Você A Confiar Que Deus Da Mesma Forma Que Ouviu E Atendeu A Oração Do Salmista Vai Te Ouvir E Vai Te Atender E Eu Quero Que Nesse Momento Você Busque Um Lugar De Descanso Um Lugar Onde Você Possa Deixar Essas Palavras Penetrar No Seu Coração Invadir O Íntimo Da Sua Alma E Que Essas Palavras Possam Moldar O Seu Pensamento Eu Vejo Pessoas Aflitas Angustiadas Vejo Pessoas Que Têm Pressa Da Ação De Deus Eu Vejo Pessoas Chorando Eu Vejo Pessoas Que Estão Desistindo De Lutar Eu Vejo Pessoas Que Já Não Suportam Mais A Dor A Perseguição Pessoas Que Disseram Deus Eu Não Aguento Mais Ah Meu Deus Ajuda Essas Pessoas Socorra Esses Meus Irmãos E Irmãs São Pessoas Que Não Têm A Quem Recorrer A Não Ser A Ti São Pessoas Que Precisam Da Tua Graça Da Tua Bondade Da Tua Infinita Misericórdia Por Isso Meu Deus Eu Te Peço Renova As Forças E A Fé De Cada Pessoa Que Ouvir Esta Oração Esta Oração Será Ouvida Por Milhões De Pessoas Espalhadas Por Muitos Lugares Neste Mundo Esse Mundo Que Foi Construído Por Ti Meu Deus Esse Mundo Que Tem A Sua História Registrada Nas Páginas Do Livro Sagrado Onde Está Escrito Que Esse Mundo Estava Como Uma Terra Sem Forma E Vazia Sim Esse Mundo Estava Vivendo Uma Espécie De Caos Mas O Senhor Criou Esse Mundo O Senhor Criou O Céu E A Terra E O Senhor Criou O Ser Humano Para Que Dominasse Sobre A Terra É Verdade Meu Deus Que O Ser Humano Na Pessoa De Adão Desprezou O Conselho Do Senhor E Resolveu Seguir A Sua Própria Mente Tomar Decisão Com Base Na Emoção Isso Parece Que Que Se Transformou Numa Doença Contagiosa Que Se Espalhou Ao Longo Da História E Ainda Hoje Nos Afeta Muitas Vezes Tomamos Decisões Apressadas Que Que Nos Conduzem Ao Erro A Dor A Decepção Por Isso Senhor Nós Estamos Aqui Diante De Ti Para Rogar Pela Tua Misericórdia Porque Se Por Um Lado Adão Pecou Te Desobedeceu Por Outro O Segundo Adão Aquele Que É Chamado Jesus Cristo De Nazaré Esse Esvaziou-se Da Sua Glória Assumiu A Forma De Servo E Veio Para Servir Veio Para Os Que Estão Doentes E Necessitam De Cura Para Os Que Estão Aprisionados E Precisam Ser Libertos Ele Assumiu A Forma De Servo E Foi Obediente Obediente Até A Morte E Morte De Cruz Crucificado Naquela Cruz Ele Disse Pai Perdoa-lhes Porque Eles Não Sabem O Que Fazem E Deus Recebeu Este Sacrifício Como Um Aroma Suave E Então Ah Meu Deus Então Nós Podemos Nos Achegar Confiadamente Diante Do Teu Trono Da Graça Com A Certeza De Que O Senhor Nos Ouvirá E Nos Atenderá Por Isso Eu Oro Com Aqueles Que Me Acompanham Agora Nesta Oração Dizendo Apressa-te Ó Deus Em Me Livrar Senhor Apressa-te Em Ajudar-me Fiquem Envergonhados E Confundidos Os Os Que Procuram A Minha Alma Voltem Para Trás E Confundam-se Os Que Me Desejam Mal Virem As Costas Como Recompensa Da Sua Vergonha Os Que Dizem Ah Ah Folguem E Alegrem-se Em Ti Todos Os Que Te Buscam E Aqueles Que Amam A Tua Salvação Digam Continuamente Engrandecido Seja Deus Eu Porém Estou Aflito E Necessitado Apressa-te Por Mim Ó Deus Tu És O Meu Auxílio E O Meu Libertador Senhor Não Te Detenhas São Essas As Palavras De Um Salmista Que Orou Orou Clamou Buscou A Deus A Deus E Deus O Atendeu Deus O Ouviu Deus Veio Com Intervenção Divina Na sua Vida E Transformou A sua História E E Isso Acontecerá Na tua Vida Não Importa Qual É A Crise Que Você Esteja Vivendo A Mais Terrível Crise Na Vida Familiar Na Vida De Saúde Na Vida Financeira Na Vida Emocional Profissional Sentimental Seja Qual For A tua Crise Nessa Campanha De Oração Orando Este Salmo 70 Eu Tenho A mais Plena Certeza Convicção E fé Que Você Verá O Socorro De Deus Te Acompanhando Por Isso Não Cesse De Orar Este Salmo Ore Ore Diariamente Até Que Você Veja Essas Palavras Se Cumprindo Na Tua Vida Quanto Maior For A Sua Entrega Maior Será A Tua Vitória E Eu Quero Em Nome De Jesus Cristo Liberar Esta Palavra Profética Sobre A Tua Vida Eu Quero Em Nome De Jesus Liberar Esta Palavra Sobre A Tua Vida O Senhor Haverá De Te Livrar Depressa Os Inimigos Serão Envergonhados Diante De Você E Serão Confundidos Quando Tentarem Te Perseguir Seja Qual For A Tua Dor A Tua Crise Seja Qual For Aquele Teu Inimigo Que Te Persegue Deus Fará Com Que Este Seja Envergonhado E Jesus Seja Glorificado E Exaltado Em Sua Vida E Você Verá Deus Engrandecido Na Tua História Você Você Vai Experimentar De Um Novo Tempo Um Tempo De Prosperidade De Saúde De Paz De Refrigério E Essa Palavra Vai Se Cumprir Na Vida De Milhões De Pessoas Que Ouvirem E Orarem Comigo Este Salmo O Salmo 70 Extraído Das Páginas Da Bíblia Sagrada Palavra De Deus Para Tua Vida Ao Terminar Esta Oração Faça Algo Que Você Vai Ver O Resultado Compartilhe Essa Palavra Com Todos Os Seus Contatos E A Medida Que Você For Compartilhando Você Verá Tua Vida Mudando A Tua Vida Sendo Transformada E Deus Sendo Exaltado E Glorificado Em Sua Vida Eu Tenho A Mais Absoluta Certeza De Que Deus Haverá De Te Recompensar Eu Sou Ney Santos Do Canal Jesus Me Defenda Esteja Conosco Diariamente Porque Aqui Todos Os Dias Tem Palavra De Deus Para Tua Vida Palavra De Vitória Grandes Coisas O Senhor Pode Fazer Na Sua Vida E Tudo Começa Com A Oração Mas Mas Antes De Iniciar Essa Oração Preciso Te Falar De Três Coisas Importantíssimas Três Princípios Ou Se Você Preferir Três Passos Que Precisam Ser Dados Para Que Essa Oração Tenha Eficácia Na Sua Vida Para Que Ela Funcione Para Que Você Colha Os Frutos Dessa Oração O Primeiro Passo Eu Preciso Te Terra Que Queira Viver Uma Vida De Verdade Uma Vida Abençoada Uma Vida Onde Ela Vê Os Seus Sonhos Os Seus Planos Se Realizando Uma Vida Onde Ela Encontre Paz Alegria Satisfação Qualquer Que Seja Essa Pessoa Ela Precisa Disso Aqui Que Eu Vou Falar E Que Está Dentro Dessa Palavra Dentro Desse Salmo Tem Uma Palavra Chave Dentro Desse Salmo Que É Algo Que Toda Pessoa Que Almeja Uma Vida Abençoada Precisa Ter Isso Você Pode Até Se Arriscar Viver Sem Porém Mais Cedo Ou Mais Tarde Você Vai Precisar Você Vai Perceber Que Isso É Fundamental Na Sua Vida A Boa Notícia É Que Só O Fato De Você Ter Começado A Ouvir Essa Oração Já É Um Começo Já Começou A Desencadear Isso Na Sua Vida Isso É O Ponto De Partida Para Que Você Tenha Aquilo Que Você Mais Precisa A Proteção Divina A Proteção Que Vem Do Céu A Proteção De Deus Sobre Você E Sobre A Sua Casa Quem Quer Que Seja A Pessoa Que Estiver Me Ouvindo Agora Saiba Você Precisa Da Proteção De Deus E Aqui Nessa Palavra Nós Vamos Falar Isso Sobre Uma Proteção Sobrenatural Não É Uma Proteção Qualquer É A Proteção De Deus E Eu Diria Que Muitos Muitos Entre Nós Não Estaria Com Uma Vida Tão Complicada Se Pudesse Ter Tido Cuidado De Antes De Qualquer Coisa Na Sua Vida Antes De Tomar Decisões Antes De Qualquer Coisa Se A Pessoa Tivesse Buscado Por Isso Buscado Por Essa Proteção Certamente Hoje Talvez A Pessoa Não Tivesse Que Resolver Esses Problemas Os Quais Estão Tirando A Sua Paz A Sua Tranquilidade Mas Calma Calma Porque Ainda É Tempo De Você Ver Uma Grande Transformação Na Comigo Eu Preciso De Duas Coisas Eu Preciso Dizer Que O Que Faz Uma Oração Ter Valor O Que Faz Uma Oração Ser Sincera Verdadeira E Consequentemente Respondida Por Deus É Que Você Antes De Mais Nada Você Precisa Mostrar A Deus Que Você Não É Uma Pessoa Egoísta Que Está Se Achegando A Ele Pensando Somente No Seu Bem Pensando Somente No Seu Umbigo Na Sua Vida Nas Suas Coisas Pensando Que O Mundo Gira Em Torno De Você E Que O Mundo Está Aí Para Te Servir Eu Já Posso Dizer Para Você Que Esse Não É O Tipo De Pessoa Que Deus Abençoa Porque A Própria Palavra Dele Diz Que Deus Resiste Ao Soberbo Aquele Que Só Pensa Em Si Todavia Deus Dá Graça Aos Humildes E Quando Você Se Achega Diante De Deus Você Precisa Demonstrar Sua Humildade Demonstrar Que Você Você Quer Ser Feliz Mas Você Quer Que Outras Pessoas Também Sejam Felizes A Sua Volta E É Por Isso Que Nesse Primeiro Passo Nesse Primeiro Princípio Eu Preciso Convidar Você A Fazer Agora Uma Clara Demonstração De Que Você Não Está Pensando Só Em Você Que Você Quer Um Mundo Melhor Uma Vida Melhor Para Mais Pessoas Demonstre Isso Agora Pausando Essa Oração E Compartilhando Com Mais Pessoas Compartilhe Com Seus Contatos Pessoas Que Você Ama Pessoas Que Você Conhece Não Importa E Tenha Certeza De Que O Mundo Pode Ser Muito Melhor Se Não Apenas Você Estiver Plenamente Feliz E Realizado Mas Se Outras Pessoas Também Tiverem Porque De Que Adianta Você Está Bem Sendo Que Tudo E Todos A Sua Volta Estão Mal Demonstre Deus Que Deus Que Quer Ver Mais Pessoas Sendo Abençoadas Nesse Momento Esse É O Primeiro Princípio Primeiro Passo Para Que Essa Oração Ela Realmente Possa Ter Uma Grande Eficácia Na Sua Vida O Segundo Passo É Aquilo Que Sem Dúvida Nenhuma Vai Dar Amparo Legalidade Valor A Essa Oração Sabe O Que É É A Palavra De Deus Sendo Exposta E Orado E Como Você Já Observou Aí Na Descrição Eu Escolhi O Salmo 121 Um Salmo Que Vai Falar Ao Meu E Ao Teu Coração E Sem Dúvida Nenhuma Só O Fato De Ler Essa Palavra Você Já Vai Perceber A A De Deus Aí Na Sua Vida Você Vai Sentir A Presença De Deus Você Já Vai Começar A Sentir Que Deus Já Está Agindo Porque A Palavra É Eficaz A Palavra É Viva A Palavra É Poderosa Nós Nós Temos Diante De Nós Uma Mensagem Que Foi Protegida Por Deus Que Foi Guardada Por Deus Por Milênios Essa Não É Qualquer Palavra É A Palavra De Deus Se Você Tiver Uma Bíblia Abra Sua Bíblia No Salmo De Número Cento E Vinte Um E Vamos Acompanhar A Leitura Desse Salmo E A Medida Que Nós Vamos Lendo Nós Também Estaremos Orando Esse É O Nosso Segundo Passo Salmo Cento E Vinte Um Versículo Um Levanto Os Meus Olhos Para Os Montes E Pergunto De Onde Me Vem O Socorro Nesse Verso Um O Salmista Ele Nos Convida A Embarcar Com Ele Numa Oração Numa Reflexão Num Momento Em Que Ele Parou Tudo E Começou A Colocar A Sua Vida Diante Do Altar De Deus Conversando Com Deus E Também Conversando Com Ele Mesmo Porque Muitas Vezes Em Nossa Vida Não Basta Conversar Com Deus É Preciso Falar A Nós É Preciso Nos Convidar A Uma Postura Que Possa Realmente Fazer Com Que A Palavra De Deus Se Torne Viva Na Nossa Vida É Por Isso Que O Salmista Diz Levanto Os Meus Olhos Para Os Montes E Pergunto De Onde Me Vem O Socorro É Como Se O Salmista Convidasse A Ele Mesmo Para Fazer Uma Reflexão E Olhar Para Aquilo Que Está Atrás Dele Aquilo Que Passou Como Se Ele Tivesse Olhando Para Um Retrovisor E Procurando Vislumbrar Os Dias Que Se Passaram Quando Ele Pergunta De Onde Vem O Socorro E Olha Para Trás Ele Percebe Que Essa Não É A Primeira Vez Que Ele Se Coloca Diante De Deus Necessitando De Uma Resposta Que Ele Já Enfrentou Diversas Situações De Crise Adversidade Dificuldade Provação Tentação E Ele Esteve Nesse Mesmo Ponto Em Que Ele Está Agora E Quando Ele Pergunta De Onde Me Vem O Socorro E Olha Para Trás Ele Percebe Que Nas Outras Situações Em Que Ele Esteve Aflito Angustiado Quando Ele Clamou Alguém Veio Em Seu Socorro E Quem Foi A Pessoa Que Veio Ao Seu Socorro Ele Responde No Versículo 2 Dizendo O Meu Socorro Vem Do Senhor Que Fez Os Céus E A Terra O Nosso Deus Socorre O Nosso Deus Ampara O Nosso Deus Conhece Cada Uma Das Nossas Lutas Adversidades O Nosso Deus Conhece E Ele Vem Ao Nosso Socorro Como Uma Mãe Que Olha Para Um Filho Que Vai Se Acidentar Que Vai Cair E Ela Rapidamente Deixa Tudo Que Está Fazendo E Corre A Um Encontro Daquela Criança E A Toma Nos Braços O Nosso Deus Não É Um Deus Que Fica Indiferente A Luta A Dor É Um Deus Que Vem Ao Nosso Socorro Creia Nisso Saiba Disso Deus Vem Ao Nosso Socorro Deus É Um Deus Que É O Deus Da Que Vem Ao Nosso Socorro É Um Deus Poderoso Que Fez Os Céus E A Terra Se Ele Fez Os Céus E A Terra O Que É Difícil Para Ele O Que Será Impossível Para Esse Deus Ele Não Permitirá Que Você Tropece O Seu Protetor Se Manterá Alerta Deus Está A Sua Frente Ele Está Vendo Aquilo Que Vai Acontecer Ele Se Sim O Protetor De Israel Não Dormirá Ele Está Sempre Alerta Ele Vela Pelo Seu Sono Ele Cuida Das Coisas As Quais Você Não Tem Controle Fogem Ao Teu Controle Ele Avança Os Limites Daquilo Que Vem Além Esse É Um Deus Que Nenhum Segundo Da Nossa Vida Lhe Passa Despercebido O Senhor É O Seu Protetor Como Sombra Que O Protege Ele Está A Sua Direita Esse É Um Deus Que Caminha Do Nosso Lado E Nós Podemos Confiar Nisso Porque Foi Jesus Cristo Que Nos Disse Por Meio Da Palavra Que Ele Deixou A Todos Os Seus Discípulos Eis Que Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Hebreus Reafirma Isso Dizendo Nunca Te Deixarei Jamais Te Abandonarei Esse É O Nosso Deus Protetor Que Nos Protege De De Dia O Sol Não O Ferirá Nem A Lua De Noite Essas Palavras Nos Deixam Bem Claro Que O Nosso Deus Não É Um Deus Desse Ou Daquele Momento Não É Um Deus Que Aqui Ele Está Com Você E Lá Não Está Não É Um Deus Que Se Limita Ao Tempo Mas É Um Deus Que Está 24 horas Com Você É Um Deus Que Não Se Aparta E Não Há Nenhum Tipo De Situação Seja O Calor Do Sol Ou A Escuridão Da Noite Nada O Ferirá O Senhor O Protegerá De Todo O Mal Protegerá Sua Vida Esse É O Deus Que Protege É Um Deus Que Nos Acompanha E A Palavra Diz Mais O Senhor Protegerá A Sua Saída E A Sua Chegada Desde Agora E Para Sempre E Assim Nós Vamos Orar Colocando Diante De Deus Todos Os Nossos Objetivos As Situações Que Estamos Enfrentando Há Pessoas Que Precisam De Um Socorro Urgente Desse Deus Há Outras Que Estão Colocando A Sua Vida Diante Dele Antecipadamente Para Evitar Todo E Qualquer Problema Que Possa Lhe Tirar A Paz Que Possa Lhe Tirar O Chão Mas Há Outros Que Só Agora Acordaram Para A Existência Desse Deus Mas A Esses O Senhor Também Não Os Despreza O Senhor Acolhe E O Senhor Oferece Proteção Por Isso Você Pode Se A Chegar Diante De Deus Confiadamente E Sabe Por Que Porque O Nosso Senhor Jesus Cristo De Nazaré Ele Entregou A Sua Vida Na Cruz Do Calvário Para Que Todos Nós Pudéssemos Nos A Chegar Diante De Deus Com As Nossas Petições Fazendo A Nossa Oração E Com A Confiança De Que Ele Vai Nos Responder Então Eu Quero Encorajar Você A Fazer Comigo Esta Oração Não Deixe Que O Inimigo Fique Soprando No Seu Ouvido Dizendo Que Você Não Pode Que Você Não Tem Direito Que Você Não Merece Que Você Não É Digna Saiba Que Nós Não Nos Apoiamos Na Nossa Dignidade Na Na Nossa Capacidade No Nosso Mérito Mas Nós Nos Apoiamos No Sacrifício De Cristo Na Cruz Que Nos Concedeu A Graça De Nos A Chegar Diante De Deus Com A Certeza De Que Ele Vai Nos Ouvir E Vai Nos Atender Deus Maravilhoso De Graça Bondade Infinita Misericórdia Eu Oro Por Mim E Por Todas As Pessoas Que Nesse Momento Se Chegam Diante De Ti Pessoas Que Estão Meu Deus Desesperadas Angustiadas Aflitas Pessoas Que Se Colocam Diante De Ti Agora Para Clamar Por Uma Resposta Por Uma Intervenção Há Pessoas Com Problemas Difíceis Pai Querido De Serem Solucionados Elas Já Tentaram De Tudo Mas Nada Nada Aconteceu Há Pessoas Lutando Pai Querido Pela Vida Precisando Da Saúde Há Outros Precisando De Uma Restauração Nos Relacionamentos Há Pessoas Pai Querido Que Estão Endividadas Clamando Por Um Milagre Financeiro Há Outros Que Estão Com Parentes Entes Queridos Meu Deus Em Leitos De Hospitais Desenganados Pela Medicina Há Pessoas Que Perderam O Chão Não Estão Mais Conseguindo Levantar Se Há Outras Que Estão Afastadas Outras Que Nem Se Quer Se Davam Conta Da Tua Existência Há Tantas Pessoas Tantas Causas Muitas Muitas Dessas Causas Estão Sendo Colocadas Nos Comentários Aqui Meu Deus E Eu Peço Que O Senhor Olhe Para Cada Pedido De Oração Para Cada Pessoa Que Está Comigo Nesta Campanha Buscando Por Uma Intervenção Tua Meu Pai Em Nome De Jesus Cristo Abra As Janelas Do Céu Libera Uma Benção Pai Querido Toca Nessa Situação Que Está Travada Na Justiça Meu Deus Levante Essa Pessoa Que Já Está Desanimada Visite Aqueles Que Estão Pensando Em Desistir Da Luta Da Vida Meu Deus Em Nome De Jesus Traga Ânimo Coragem Disposição E Acima De Tudo Proteção Nós Clamamos Pela Tua Proteção Para Cada Pessoa Que Ora Comigo E Para Cada Pessoa Que É Lembrada Aqui Agora Que Está Sendo Apresentada Diante De Ti Proteja Essas Pessoas Nós Precisamos Da Tua Divina Proteção Meu Deus Meu Pai Assim Nós Nos Achegamos Diante De Ti Sabendo Que É Pela Graça De Jesus Cristo Pela Tua Misericórdia Que O Senhor Nos Ouve E Nos Atende E Sabendo Disso Nós Nos Dispomos A Estar Diariamente Se Colocando Em Oração E Clamando Por Essa Proteção Que Vem Do Alto Que Vem De Ti Assim Nós Te Pedimos No Nome Poderoso E Santo Do Nosso Senhor Jesus Cristo De Nazaré Amém Demos O Segundo Passo E Agora Eu Quero Te Apresentar O Terceiro Passo Terceiro Princípio Já Foi Dada Largada Para Uma Nova Realidade Na Sua Vida Mas Preste Atenção O Que Pode Desencadear Uma Atmosfera De Benção Não É Apenas Uma Oração Mas É A Disciplina Espiritual De Viver Em Oração Não É Fazer Esta Oração Uma Vez Como Um Mero Amuleto Mas É Estabelecer Uma Disciplina De Buscar A Deus De Buscar Comunhão Com Deus Por Isso Eu Quero Desafiar Você Repito Eu Quero Desafiar Você A Fazer Um Propósito De Orar Por Pelo Menos 21 Dias Esta Oração E Antes Que Uma Voz Tente Te Desanimar Lembre-se Coisas Boas Exigem De Nós Uma Postura Um Esforço A Salvação É De Graça É Claro Mas Os Benefícios E As Bençãos Do Aqui E Agora Precisam Da 21 Dias São Poucos Perto Do Grande Milagre Da Grande Obra Da Grande Transformação Que Deus Fará Na Sua Vida Na Sua Família Por Meio Da Oração Vamos Começar Essa Jornada E Vamos Juntos 21 Dias Orando E Apresentando A Nossa Vida Diante De Deus Faça Isso E Antes De Se Completar Esses Dias Você Verá Deus Agindo Na Sua Vida De Forma Sobrenatural Você Crê Então Tome Posse Deixe O seu Like Nesse Vídeo Aperte O Joinha Deixe Os seus Pedidos De Oração Nos Comentários Compartilhe Esta Oração Inscreva-se No Nosso Canal Que Deus Te Abençoe Muito Mesmo Eu Sou Ney Santos Do Canal Jesus Me Defenda